Olá meus queridos amigos e amigas que acompanham o nosso canal, olá pra você que já está ligado aqui acessando as principais notícias sobre o seu benefício, as principais e últimas informações referente ao INSS. Meus amigos, a gente acaba de receber agora últimas informações diretamente de Brasília do Plenário do Congresso Nacional para todos vocês aposentados e pensionistas do Brasil. Hoje, finalmente na nossa live, nós vamos voltar a falar de 14º salário, um projeto, um assunto tão importante para todos vocês que estão nos acompanhando, porque o projeto acaba de ter uma nova surpresa. A nossa equipe recebeu agora um depoimento exclusivo do autor do projeto, do deputado Pompeu de Matos, e finalmente chegou a resposta que todos estavam esperando. Enfim, qual foi a resposta do governo federal referente ao 14º salário? Vai pagar em 2022 ou não vai? Eu peço a total atenção de vocês nessa live, porque todas as respostas vão ser respondidas hoje, não por mim, e sim direto lá de Brasília, pelo deputado Pompeu de Matos, que traz uma notícia muito mais do que importante sobre o 14º salário, com essa nova surpresa, com essa novidade para todos os aposentados e pensionistas do Brasil inteiro. Acompanhe na tela com muita atenção o que saiu sobre o 14º salário, qual foi a resposta do governo federal, e veja agora o que todos estavam querendo saber. Na tela. Sr. Sr. Presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu culpo essa tribuna, presidente, com muita indignação para deixar aqui o meu protesto, deixar aqui, reafirma a minha indignação, contra o que estão tentando fazer com o projeto de lei do 14º salário, projeto da minha autoria, lá do ano ainda de 2020, que viemos trabalhando, lutando para a sua aprovação, aqui nessa casa, de maneira hercúlea, com o esforço de muitos parlamentares, de todas as batizes, de todas as cores, de todos os partidos. Desde 2020, nós tivemos empenhado nessa luta e tivemos expressivas vitórias já, aqui na casa, na Comissão de Seguridade Social, aprovado por unanimidade, o que quer dizer que o projeto já não é mais só do deputado Pompeu de Matos, é da comissão, é de todos os deputados que disseram sim ao projeto, na Seguridade Social. Aprovamos o projeto por unanimidade, depois de muitas negociações, na Comissão de Finanças e Tributação. Ora, sem dúvida, esse projeto é dos mais importantes projetos que essa casa tem para votar, de repercussão geral, que envolve toda a nação brasileira, mais de 30 milhões de aposentados, aposentadas, e pensionistas do regime geral da Previdência, do INSS. E é exatamente por esse motivo que muitos parlamentares desta casa, tendo consciência da importância, da abrangência do projeto, estão com ele, estão juntos, apoiam, votam, defendem, vêm na tribuna. Mas há também uma grande mobilização na sociedade, ou seja, a população, além dos parlamentares, se juntam para fazer a pressão, até porque política e feijão tem que ser na base da pressão. E o povo está pressionando, e os deputados estão sentindo, vendo, percebendo, e por isso que o projeto está andando. Grandes parceiros da causa para essa pressão, eu quero citar aqui o pessoal que tem os blogs, Rio Grande afora, Brasil a dentro, o Felipe Brito, grande Felipe Brito, um grande apoiador, o João da Financeira, lá no Rio Grande do Sul, o nosso Milton, o Dr. Antunes, Dr. Sandro, Lúcio, ou seja, guerreiros, verdadeiros guerreiros que estão ali ao lado do aposentado, dia a dia, não perdendo, não perdendo a fé, não perdendo a esperança, não abrindo mão da sua luta. E a verdade, mas a verdade é que o projeto hoje vive um drama. Seguindo sua tramitação normal, o projeto já está para ser votado na CCJ, com o nosso honrado deputado Ricardo Silva de São Paulo, com o parecer favorável, bastava votar ali, onde é terminativo o projeto, vai para o Senado, Senado vota, vai a sanção presidencial. Mas infelizmente, infelizmente, em que pese houvesse um requerimento de extra pauta para dar celeridade à votação do projeto, ou seja, tudo dentro da regra, dentro da lei, dentro do rito, dentro da normalidade, infelizmente, seguidores do governo entraram em campo e numa manobra, uma manobra rasteira, mudaram o rumo e colocaram o obstáculo para a votação desse projeto. Não para aprovação, para a votação, porque eles não querem que seja votado, porque se votado, sabe que será aprovado, os deputados vão votar a favor. E esse momento, então, é um momento crítico. Mas eu, como defensor, jamais vou afrouxar o garrão. Um boi para não entrar na briga, uma boiada para não sair. Sou brasileiro, sou gaúcho e não desisto. Persisto, insisto, teimo, se necessário, porque a causa é justa, é nobre, é boa, é decente, é coerente e é a favor da nossa gente, do nosso povo. A manobra do governo veio a partir de um requerimento do Partido Novo, grave em bem, do Partido Novo, que a mim me parece a coisa mais velha que tem nessa casa, porque o Novo se levanta contra os idosos, contra os aposentados, contra os pensionistas. e aí exige que o PL passe pela Comissão do Idoso, pela Comissão do Trabalho e pela Comissão de Finanças. Ou seja, regimentalmente será necessário que seja criada, então, uma comissão especial. E aí, vão empurrar com a barriga. Colocar o projeto na geladeira, porque eles não têm outra maneira se não colocar na geladeira, porque se colocar em votação, o Parlamento vota a favor. não tem nenhum deputado aqui que tinha se levantado contra o projeto, a não ser o Novo e o Governo e o Novo servindo ao Governo em detrimento dos aposentados, que para agradar os netos não precisa matar os avós. Agora, os netos, os netos, os novos aí estão tentando matar os avós. Pois essa comissão especial pode levar dois, três meses. Vou empurrar com a barriga. Mas nós não vamos desistir. Nós vamos estar aqui. A verdade é que a base do governo tremeu. E o governo assustado com a sua própria base, vendo que ia perder a base, porque a base não estaria com o governo e sim com o aposentado. Até ter uma eleição e o aposentado vota. Sim, vota. Conhece, sabe, acompanha. Tem filhos, netos, tem influência, tem importância na sociedade. Então, eles não querem colocar o projeto em votação, porque a votação daria uma grande vitória aos aposentados e pensionistas. Eles não querem ver a vitória dos aposentados e dos pensionistas. Então, essa é a luta. A partir de agora, nós temos que resistir, persistir, teimar, exigir, cobrar, fazer a nossa parte. A mim não importa a comissão que vai, eu vou lá. Aonde tiveram, eu estou junto e quero convocar a todos que venham com a gente. Quero pedir que o nosso Felipe Brito, doutor Sandro, João Financeira, que venham para a linha de frente junto com a gente, como vocês estão fazendo, para que a gente não perca a fé, não perca a esperança, não perca o ânimo, não perca o entusiasmo, que a gente mantenha viva a chama da convicção que temos para continuar e seguir na luta. São milhões de aposentados que acompanham essa luta, que precisam desse recurso, que merecem, que têm direito. Se 60 milhões de pessoas receberam auxílio emergencial, 3 mil, 4 mil, 5, 6 mil reais, porque não podem dar 1.200, 1.300, 1.400 em duas vezes para os aposentados e pensionistas. Pode, tem como pagar. O Brasil é um país rico de um povo pobre e esse povo pobre precisa ser amparado. Nós faremos o nosso melhor. Nós vamos até o final. Dê o que der, seja o que for, tenha que ir aonde tiver que ir. Nós não vamos recuar. Um boi para não entrar na briga, uma boiada para não sair. Eu abro a porteira, largo a tropa e vamos campear a campo afora em defesa dos aposentados e dos pensionistas do Brasil.